Está com a Rádio Observador e está muito bem. Este não é um dia igual aos outros. Até quinta-feira estamos em direto do World of Wine em Vila Nova de Gaia. Temos 55 mil metros quadrados de antigas cabos de vinho do Porto para explorar. Como se não bastasse ainda sete museus para visitarmos, uma galeria de arte, restaurantes, cafés e até uma escola de vinho. Eu já consigo distinguir um tinto de um branco. É bom, é bom. Mas depois o chardonnay é do Sauvignon Blanc. Eu não consigo ainda distinguir muito bem. Damos todas as ferramentas para que possam fazer brilharetos no próximo jantar de vinho. Nesta escola deve-se aprender aquelas palavras caras para dizer sobre um vinho que tem tom de não sei o quê com a folha de qualquer coisa. É isto que vocês fazem, não é? Bem, bem, faz o José Manuel Fernandes que anda a pé. Um pouco imenso. Não foi ontem que se queira a conclusão que esta região, este norte, é muito diferente de Lisboa. A descentralização vai mesmo acontecer. Bem, dizia Sérgio Guadinho, para carregar na velocidade. Também por estarmos aqui esta manhã, falamos sobre o que esta região tem de diferente, que move a economia do norte. Se eu tiver a ocasião de dizer qualquer coisa... Estamos precisamente na Ribeira de Gaia, ou beira-rio, como se diz deste lado. E é literalmente uau a sensação que temos quando aqui chegamos. É mais do que a surpresa, é o elemento de ficar encantado, é o deslumbramento. Vista maravilhosa, mas eu já estou a pensar no jantar, não sei quanto a ti. É isso, já estás, já estás no espírito. Acho que no prato o porto fica sempre melhor. Para um nutricionista, isto pode ser assim uma coisa que só faz mal, só faz mal, é muito calórico. Temos experienciado isso, dá gosto. Temos pouco, estamos aqui para trabalhar, não é? Dá gosto virar o norte. Tchau, tchau, tchau.